Foi o uso deste ponto de prostituição em Ariquemes, às margens da BR-364, o motivo da briga no último sábado, que terminou com a morte de Hernandes Serafim Valcarengue, de 28 anos, conhecido como Bianca Bittencourt. Segundo o boletim de ocorrência, Bianca teria vindo a este endereço cobrar 500 reais a um travesti e a outra mulher pelo uso do ponto. Houve uma discussão e os três começaram a lutar. Durante a briga, a mulher conseguiu pegar uma faca e desferiu um único golpe em Bianca. Ferida no abdômen, a vítima foi levada ao hospital regional, enquanto os agressores prestaram depoimento na delegacia e foram liberados. Logo em seguida, Hernandes Serafim, a Bianca, não resistiu e morreu.